E aí pessoal, tudo de boa? Aqui quem fala é o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal de Welding Ring, galera. É isso mesmo. Pessoal, é o seguinte, eu estou bem aqui na torre do prosélito, tá? E aí eu vou estar seguindo esse caminho aqui, que encontrei essa área pra descobrir. E provavelmente muitos jogadores também já descobriram essa área aqui, e a gente vai estar explorando lá no vilarejo dos Albinaúricos. Beleza, pessoal? Então, vamos ver no que vai dar. Beleza, pessoal? Então, se já gostou do conteúdo, então não for inscrito, se inscreve no canal, beleza, pessoal? E ative aí o sininho de notificação. E bem nessa torre aqui também, lá no topo, eu vou estar indo lá agora. Tem um baú. Eu já dropei um item, assumo, já esqueci de que item se trata, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês que tem um baú. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se por aqui dá pra pular assim. Beleza. Tá, agora eu chamo a minha montaria. Pronto. Aqui não tem nada. É no andar de cima. Sobe a escadinha. E aqui tem um baú. Beleza, pessoal? Peço desculpas por... Não me recordar do item que tem aqui. Deixa eu só mostrar aqui que tem um baú. Beleza. E também... Ai, cai aqui. Também na área... Até a fogueira que eu abri... Aqui, em vilarejo dos Albinaúricos, Também tem quatro itens que eu vou estar dizendo agora pra vocês, tá bom? Tem a força de marfim, Lágrima larval, Espada de cristal E conversando com o velho Albus, Ele se encontra bem... Por aqui. Tá? O velho Albus está bem por aqui, assim. Tá? Ele vai drogar o medalhão secreto da árvore sacra. Tem ali uma interrogação escrito direita. Provavelmente deve ter um outro medalhão aqui do lado da esquerda. Bom, galera. Então, sem mais delongas, já falei pra caramba. Vamos lá. Vou chamar aqui a minha montaria novamente. Uou! Que bom que não sofri dano. Já marquei... A localização que eu devo seguir. E vamos lá. Bebriante de cuco. Eu nunca sei, certo? O que falar quando é uma área nova. Então, eu realmente... Aqui é tudo muito novo pra mim, pessoal. E eu vou estar descobrindo... Juntinho com vocês. Esses quatro drops que eu falei agora. Foram drops que eu dropei até a primeira fogueira da área. Tá? Ali também eu ativei uma quest com uma NPC. Que eu também não me recordo o nome dela. Mas aí tem um sinalzinho. Pra poder... A gente tá evocando ela. Pra lutar com um chefe. Se não for um chefe, é um sinalizador. Mas ela tá lá. Enfim. Acredito que... Deva ser por aqui. A gente tá droppando tudo que vier pela frente. Afinal de contas, é uma área muito nova. Tá, deixa eu estar vendo o mapa aqui. Não dá pra abrir. Porque eu estou sobre ataque. Ou muito próximo daquele caranguejo. Que tentou me atacar. Deixa eu ver se aqui dá pra abrir. Beleza. Deixa eu estar voltando. Não é fácil encontrar a entrada de lá. Não é. Tem uma galera aqui de cristal. Deixa eu ver se é aqui. Ainda estou sobre ataque. Olha quem tá aqui. Beleza. Pedra de Força. Sombria. Deixa eu abrir o mapa, meu. Caramba, mano. Voltei. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Acho que eu preciso rodear. Eu vou rodear essa área. Porque provavelmente a subida é por aqui. Ah, Siri. Caramba, a pedrinha me atrapalhou ali, mano. Será que é aqui? Não. Ainda não. Ah, encontrei. Beleza, pessoal. Então é só estar rodeando, beirando, bem no cantinho da direita, tá? Porém, se pegar lá o canto da esquerda, pra grupar lá uma pedra de forja sombrilha. Bom, vamos por aqui. Vivarejo dos albináuricos. Lembra até... Parece até um pouco... Sei lá, o cenário ali da bruxa de Blair. O filme sinistro. Ah, tá. Olha a NPC aqui. Eu falei com vocês alguns minutinhos atrás sobre o sinal dela estar logo a frente, pra poder a gente evocar. Acredito que aqui seja um início de quest, viu, pessoal? Não tá conversando com uma aula. Não tá conversando com uma aula. Beleza, até repetir o diálogo. Beleza. Né, Felipe? Acabamos de conhecer uma NPC nova. Tá. Vou seguir por aqui. E aí? Ih, rapaz. Um inimigo dele não é difícil. Porém, como se junta vários, aí a coisa complica. Tem um fantasminha ali na frente. E tá conversando com ele. Essa presença fantasmagórica, ela se encontra em, basicamente, todos os cenários do game que se inicia uma quest. Principalmente lá no início do tutorial. É ou não é? Uma dourada. Ah, beleza. Aqui tá a fogueirinha que eu acendi. Foi a primeira fogueira dessa área aqui. E aí, eu parei e achei legal estar iniciando esse conteúdo bacana aqui pra vocês. Beleza? Acho que aqui eu já posso evocar o Summon. Eu tô evocando aqui o Cavaleiro Banido de Enval. Eng, 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 Val. Eng, Val. É uma área escura. Daqui a pouco eu vou estar ativando o meu Lampião. Tá muito escuro. Aqui deixa eu estar ativando aqui agora. Rapidinho. Coisa rápida. Cadê ele? Achei. Ué. A luta tá pegando ali. Eu tô procurando o Lampião. Não, querido. Pronto. Pô, que bom que o... Eu tenho uma Summon forte, né? Fico muito feliz com isso. Rapaz. E tá no nível 1, tá? A minha Summon tá no nível 1. Gente. Solam de boa. Caiu o inimigo. Foi derrotado? Foi. Recebi ali as runas. Oxô. Vou até dar uma curada no... Nesse Summon. Deixa eu ler de novo o nome dele aqui. Cavaleiro Banido de Endval. E, rapaz. Representou, hein, meu amigo? Vamos lá. Recebeu uma colinha aí? Tá. Se recebeu, beleza. Se não recebeu, beleza também. Eu não vou ficar gastando uma na toa, não. Vai ter que repou uma aqui. Pessoal, os vídeos dos drops, eu vou estar colocando bem aqui abaixo, na descrição. E, pessoal, falei aqui dos itens, mas esses vídeos curtinhos, né? Vai estar aqui embaixo na descrição. Então, os interessados, só tá assistindo os videozinhos pra poder dropar os itens na qual eu falei alguns minutinhos atrás. Derrotando esse NPC aqui, eu vou até falar de novo. Não, esse NPC não, mano. Tatuzinho também aqui, porque ele é muito importante. Ele vai estar me repondo. Olha lá, me repôs ali um frasco de mano. É, isso mesmo, mano. Eu tava com três, que eu utilizei ele, derrotei esse besouro, né? Besourinho. E ele me repôs um frascozinho. Tem muito bom. Runa dourada. E tem aqui o sanguíneo albinal. É cada nome. Deixa eu estar aqui desativando, desequipando a minha suma, porque daqui pra frente, eu não vou poder utilizá-lo. O sinalzinho dela tá aqui. É, posso evocar a suma aqui de novo? Ih, rapaz, eu vou estar equipando aqui e peço desculpas por isso, tá? Desculpem. Sinto muito. Eu vou estar, então, aqui, evocando aqui o... Cabeça de abóbora, louco. É um belo tanque. Legal. E bora pro fight. Ei, Nefali. Nefali Ox. Lox. Meu nome diferenciado. Cadê aquele chefe? Aí. Vê, rapaz. Nossa. Bruto. Ele é bruto. Eu vou derrotar o cão dele. Beleza. Opa, não é só um, não. Rapaz. Bom, a luta tá pegada ali, irmão. A luta tá pegada. Deixa eu ajudar o meu pessoal. Citada. Deixa eu me curar. Não posso fraquejar. Meu Deus. Caramba. Tome isso. Que bela luta. Ah, tá. Guerreira Nefali retornou ao seu mundo e o drop talismã de nó de crisol. Muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui de hoje no canal. Foi realizado aqui uma quest. Tá, pessoal? Eu vou deixar um link na descrição dos quatro itens dropados aqui nessa área. Incluindo aí a espada de cristal, foice de marfim, lágrima larval e medalhão secreto da árvore sacra. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos que apoiam os videozinhos aqui do canal. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ativem o sininho de notificação para poder estar recebendo todos os nossos vídeos. Não está perdendo nenhum. Beleza, galera? Quando for aqui, forte abraço. Falou. E tchau. 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 Obrigado.